Queria ver o Balta jogando FF Só por curiosidade Ué, caralho Não entendi essa porra Ah, FF é Free Fire, tá vendo? Pra mim era Final Fantasy É, pois é Olha aí Olha aí o que o mundo virou O que o mundo se tornou Vocês acham que eu sou injusto Quando eu falo, cara Que o Forza é o desperdício Eu acho muito desperdício o Forza, cara Pô, podia ter uma jogabilidade maneira Pelo menos que fosse igual O Project Cars, tá ligado? Tu sair voando com carro Pô, que isso, cara Podia ter até um modo merda Não, modo merda Aí você joga desse jeito Mas tinha que ter um modo simulador Porque eu queria saber como é que é Simulador é o motosport É, eu vi que é simulador Vamos ver a enquete Do potencial desperdiçado do Forza Aí não, a galera gosta A culpa é de vocês mesmo Bem feito pra vocês A culpa é de vocês Parabéns pra vocês Depois não vem reclamar no meu canal não Que eu dou bloco em vocês, hein Só tu não gosta Eu acho uma merda aquilo ali Eu acho potencial desperdiçado Totalmente desperdiçado Não, é aquela parada que eu falei A minha namorada achou incrível Por quê? Porque ela não tem critério Igual vocês Ela não tem critério, porra Fiscal de gosto Não, não é fiscal de gosto não, cara O jogo é pra quem não tem critério Você pega o carro ali e sai correndo Sai correndo, foda-se Corre Pra onde? Não sei, vai no vulcão No furacão Na praia Dentro do mar Corre, filho Vai lá Destruindo o negócio Igual o GTA Pro mago correr Cara, o jogo parece que o carro tá flutuando No... Parece que o carro tá flutuando na pista Igual F-Zero, cara Videogame Joga o arcade Que é a realidade Joga o simulador do Detran Não, mas é esse Esse que é o problema, ô Serral Porque pra os idiotas Que gostam dessa porra aí Você tem o melhor gráfico do mundo Tem o melhor gráfico Tem o melhor som Tem vários tipos de corrida diferentes Mas aí pra gente que gosta de simulador Você só tem aquele R-Factor Parece que você tá jogando o Indy 500 De 1995 O gráfico todo escroto Não tem textura Aí, aí, aí Por isso que é I-Race Isso aí, I-Race É um jogo de controle Simulador de controle Simplesmente impossível Ah, para com essa porra, cara Me dá um controle na minha mão Faz uma ligação ali no meu carro Que eu controlo o meu carro com um controle Vamos ver se não é possível Só do carro não deslizar na pista Já tá ótimo pra mim Porra do carro Parece um míssil, cara Joga sem assistência Pedro Monte É totalmente arcade, cara É escroto A gente tava jogando aqui O Project Cars Aí eu tava falando com os caras Eu falei Não, cara Eu vou tentar jogar o Vamos ver o Forza Que a galera fala Que o Forza Horá O... O Motorsport é maneirão Vamos ver Pô, peguei e joguei Falei, cara Não dá O Project Cars é infinitamente melhor É jogo é arcade, cara A proposta do jogo é ser arcade Não tem nenhum problema nisso Eu só acho Potencial desperdiçado Só isso Quem gosta joga Minha namorada achou incrível Eu boto Se bem que ela joga Project Cars também Ela gosta de Project Cars Mas ela gostou mais do Forza Porque tu pode sair correndo Bate, foda-se O carro vai batendo Não destrói Ela preferiu assim Entra na casa do quintal dos outros Corre dentro da cachoeira Eu sou uma pessoa que Eu vou evoluindo, tá ligado? Não tem como eu evoluir Se eu joguei o Project Cars Que é o melhor Eu não consigo jogar o segundo melhor Mas eu queria, por exemplo O Forza Horizon mesmo Queria o Forza Horizon Com a jogabilidade de maneira Eu queria Queria correr ali com o carro na pedra Ver como é que é o carro na pé Como é que é o seu comportamento do carro Queria Mas nunca vou ver Mas o propósito é outro, cara Eu sei, cara Meu Deus É correr, pular, voar É pula da montanha E abre a asa delta Igual o Far Cry E vai voando com o carro Essa Forza não é um simulador, Baltar Tá bom, Breno, meu Prime Eu sou uma pessoa que Eu vou evoluindo, tá ligado? Não tem como eu ir evoluir Se eu joguei o Project Cars Que é o melhor Eu não consigo jogar o segundo melhor Queria o Forza Horizon Com a jogabilidade de maneira Eu queria Queria correr ali com o carro na pedra Ver como é que é o carro na pé Como é que é o seu comportamento do carro Queria Mas nunca vou ver Cara, olha Hoje em dia as empresas Eles tentam Fazer a parada mais estúpida possível Mais idiota Quanto mais idiota melhor Todos os jogos O boneco com cabelão roxo A mulher com cabelão roxo Aí engraçadinho Piadinha Celulazinho Essa porra Aí a mulher mostra o empoderamento dela Uma merda essa porra Onde tá o jogo que as pessoas sentem medo, cara? Eu sinto medo Eu sou uma pessoa que tem medo Se eu tivesse ali Tivesse um monte de zumbi Porra Eu não ia ser o cara empoderador Eu ia ser o cara que ia ter medo Ninguém tem medo Todo mundo pica Todo mundo com as armas Explode tudo Mata o bicho Dá voadora no vampiro Os caras recebem craus da Microsoft Pra fazer essa porra Os caras devem chegar lá e falar assim Toma aqui com um projeto Pro Phil Spencer Aí Phil Toma aqui com um projeto, cara Caralho A gente vai pegar o Banjo Vai misturar com outros personagens nossos Vamos fazer um jogo tipo Smash Bros Misturado com Mario 3D Com Sackboy Tá ligado? Pô, vamos fazer uma parada foda O Phil Spencer Caralho Aí, caralho Agora Aí, maneira essa tua ideia, hein? Mas termina lá o piratinho da Microsoft primeiro Aí o cara Não, mas não termina lá Depois a gente vê essa porra É tipo assim É O arcade O jogo arcade É pro cara jogar e se divertir Sem se preocupar com as questões da realidade Mas aí os caras pegam o arcade E elevam a um nível Estúpido Não, o cara pega ali Não, agora a gente vai pegar o carro Vocês não gostam de arcade? Agora você vai pegar o carro E vai correr aqui no Trackmania Com carro de verdade E vai derrubar boliche Pino de boliche Assim, não, cara Você tá extrapolando Essa porra aí Pode agradar Talvez uma criança, cara Já que tem um jogo de adulto Você pega um jogo Com gráfico incrível Pô, é foto realístico E dá pra uma criança Sei lá, caramba Virou fiscal de arcade, Baltar Videogame e diversão Deixa a galera Ser feliz, porra Ali eu não posso ser feliz não, cara É, o problema é que O problema é que Ninguém tem um gosto refinado Que nem eu Mas desde pequeno Eu sou criticado por isso, cara Eu era aquele cara Que chegava aqueles malucos assim Sem noção Sem critério Que falava assim Caralho, aí Baltar Aquela novinha ali, mané Caralho, é mó rabão, mané Aí, tu não come não? Aí eu pensava assim Eu acho que essa mulher Não vai me dar não, cara Mas porra Se ela viesse te dar Tu não come não? Cara Eu acho ela meio feinha Que isso? Porra, tu é viado Tu é viado Não, cara Só não acho que Só não gostei Sei lá Prefiro aquela outra ali Mais jeitosinha Com a carinha bonitinha Né, magrinha Prefiro Eu sempre fui criticado assim Por ter um gosto diferente Mas é assim mesmo Cara, o cara sem noção E pior que o cara Os caras não pegavam ninguém mesmo Aquele maluco Escrotasso, tá ligado? É, não Eu sempre tenho esses caras assim É, eu sou gourmet Eu gosto das paradas boas Tá ligado? Tá virando o homem do subsolo Com esse pensamento De dar pra ser o próximo vilão Do Far Cry Mas sabe Mas sabe que eu fico puto? É porque essas paradas idiotas Faz tanto sucesso Que o O Warcraft acabou O Starcraft acabou O FIFA acabou Entendeu? As paradas vão acabando, cara Porque o que dá dinheiro É as coisas idiotas Né, o GTA Não teve mais de nenhuma expansão Offline No 4 teve Várias campanhas offline As paradas vai acabando, cara O GTA Online matou a franquia Mas o Fon Henrique Matou a franquia Pra você Porque vai ver o Coringa da Laude Que tá lá Fazendo as crianças vegetar Entendeu? Matou a franquia Pra gente, cara Porque tem muita gente Ganhando muito dinheiro Aí o que vai acontecendo Com a gente Que tem Que gosta das coisas bem feitas Gosta das paradas maneiras Vai Aos poucos Você vai sendo expelido ali Daqui a pouco Tu é aquele cara Que não joga mais videogame Entendeu? Daqui a pouco Tu é aquele cara Que não joga mais Ex-jogador de videogame Entendeu? Ainda tem muito jogo bom Pra se jogar Mas quando você vê Que os novos jogos Todos eles são A maioria deles São Bem estúpidos As empresas não querem Lançar obras de arte mais Só querem farmar grana Aquele Aquele joguinho lá Que parece o Blade Runner Ficou Aquele ali Foi maneiro Tá vendo? Aquilo ali Que é foda Tipo assim O cara faz o melhor Dentro daquele Daquele orçamento Que ele tem Né? Os caras Os caras Pô Parece que vão contar Uma história maneira Ali no jogo Um jogo de plataforma Bem feito Queria ver o Balta Jogando FF Só por curiosidade Ué, caralho Não entendi essa porra Ah, FF é Free Fire Tá vendo? Pra mim era Final Fantasy É, pois é Olha aí Olha aí O que o mundo virou O que o mundo se tornou Ele falou Queria ver jogando Final Fantasy Eu pensei Ué, caralho Tem vídeo aí De sexta-feira Que a gente jogou Não, Free Fire É jogo de pobre, cara Um jogo de pobre Falar assim, ó Pobre Você que é pobre Você merece isso aqui, cara É isso aqui Que você pode jogar Pobre Não vai querer Não vai Nem pense em ter um Playstation Que isso não é pra você Pobre Não vem querer Emergir na vida, não Subir na vida, não Pobre pra você É essa porra aí Que roda no teu J5 Pobre não tem direito De fazer essa porra, não Mas tem, cara Tem É porque as pessoas Fazem você acreditar Que não tem As pessoas fazem você Acreditar Que você é Fudido E aquilo ali Não é pra você 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 Não é pra você